Éramos, éramos uma carretina, a cajuína cristalina e teresina. Eu fiquei muito inquieto na organização dessa fala de hoje, porque essa história não tinha acontecido. E aqui, há poucos instantes, tentando decidir com a companheira Aline como eu seria apresentado para este momento, eu retomo duas coisas que são muito importantes para mim. A primeira é que eu sou um psicólogo, trabalhador e pesquisador do chão da escola. E é desse lugar que eu falo. É desse lugar que eu resisto em sair. E a pergunta era, professor ou psicólogo? Psicólogo. E a segunda questão era como eu seria nomeado. E eu disse a ela, Cássio Romualdo. O Romualdo pertence a meu avô. E o meu avô foi um homem que nasceu em Senzala. E que só não foi escravo, porque ele nasceu já sobre a égide da lei do ventre livre. Então, eu sou psicólogo e sou Cássio Romualdo. Coisas que eu acho que são importantes. E se pensarmos na tensão de forças entre a lógica dominante e a lógica que luta para superar a dominação, sem perder de vista os acontecimentos que estão neste contínuo, e eu quero abrir um parêntese, vai dizer que eu também fiquei em dúvida se leria a minha fala ou falaria, e aí eu decidi que eu lerei a fala e farei uma leitura conversativa, tá? Então, por favor, sigamos. Se pensarmos na tensão de forças entre a lógica dominante e a lógica que luta para superar a dominação, sem perder de vista os acontecimentos que estão neste contínuo, vamos encontrar o fenômeno da humilhação social e política, que segundo José Moura Gonçalves Filho, é um fenômeno de tempo longo, que só acontece hoje, porque muitas gerações foram humilhadas antes daquelas e daqueles que são humilhadas e humilhados neste exato momento. Amparado por esta lógica proposta por Gonçalves Filho, tenho pensado que a resistência também pode ser considerada como um fenômeno de tempo longo, e que aquelas e aqueles que conseguem resistir à humilhação e à dominação contemporânea, nas mais diversas formas do seu acontecimento, são pessoas que também nos falam sobre uma tradição de luta pela superação e contraposição às mais diversas formas em que as experiências de humilhação social e política são estruturadas e acontecem em nossa sociedade. É a partir desta lógica que eu penso ser importante trazer o sentido e o conceito de interseccionalidade. nesta relação de tensões que mantém de um lado o movimento pelo subjugo, pela dominação, e do outro lado a resistência e a força em contraposição. Por mais que este conceito esteja sendo muito falado e discutido, entendo que seja importante demarcar que apesar do fato dele em nossos dias ter sido cunhado em 1991 por Kimberlé Crenshaw, que conseguiu o importante feito de construir um diálogo aceitável entre o que se tinha da origem do conceito nos movimentos e projetos de justiça social construídos e promovidos pelo feminismo negro e o que cada vez mais se organizou ou se organizava à época como um conceito no ambiente acadêmico, cabe dizer que mais importante o contorno acadêmico que o conceito ganhou ao longo desses quase 30 anos é o que o sentido da interseccionalidade representa e mais que o que ele representa é o que ele deseja. Dessa forma, penso que caiba entrarmos um pouco em contato com o seu percurso até os nossos dias. O que temos hoje por interseccionalidade começa a ganhar força nos Estados Unidos em meados do século XIX a partir da tensão instaurada na relação entre as feministas negras e as feministas brancas. As mulheres negras passaram a informar às mulheres brancas supostamente progressistas que as suas pautas nas discussões negligenciavam e omitiam as pautas das mulheres negras. Mais que um chamamento de atenção temos nesse movimento o que eu acredito ser a matriz da luta interseccional. Algo que aconteceu quando grupos invisibilizados disseram aos grupos hegemônicos o seu discurso não me representa. Ele não fala sobre mim. Ele não promove superação das opressões que são a mim impostas historicamente. Este movimento e eu gosto de pensá-lo como um chamamento um chamamento de atenção aconteceu muitas outras vezes ao longo da história na luta das mulheres negras para que suas condições de existência fossem compreendidas apreendidas por aquelas e aqueles que lutavam por uma suposta liberdade ou uma condição de direitos verdadeiramente acônimo. Uma das grandes representantes deste movimento e possivelmente a primeira a ter uma fala de mais destaque é Sojo Truth que em 1851 proferiu o discurso cujo título foi Não sou eu uma mulher em que ela demarcou e informou para homens brancos mas mais especificamente a mulheres brancas que lutavam pelos direitos das mulheres brancas que ela também era mulher e carregava na sua condição de mulher negra logo ex-escrava outros elementos que faziam com que a sua existência lhe acarretasse outras experiências de opressão somadas as que já traziam na condição de mulher dessa forma a grande pergunta de Sojo para outras mulheres foi justamente esta não sou eu uma mulher e aí ela vai começar a exigir daquela sociedade e das suas irmãs mulheres brancas e progressistas a reflexão sobre todos esses outros elementos que ela trazia em sua condição de mulher não branca e não burguesa assim é importante que a gente se conecte com o fato de que as questões que chamam atenção para a correlação de forças opressoras não hierarquizadas na existência e na vida de grupos específicos não é de agora ele é de tempo longo e sendo assim nos informa sobre a longevidade da luta contra a opressão nos mais diversos lugares do mundo e ela também nos traz dois outros pontos que eu gosto e que eu tenho gostado muito de pensar o primeiro é a ideia do lugar de fala que para mim me conecta com a compreensão interseccional da vida que surge a partir daquelas que se tenta invisibilizar e não daquelas que opera para a invisibilidade e o segundo que para mim está completamente ligado à defesa do conceito de lugar de fala e vai dialogar com as questões que começamos a levantar sobre a existência de conhecimentos universais para a leitura da vida e das construções sociais e subjetivas de todas as pessoas em todo lugar do mundo assim cabe dizer que no mesmo período que surgiu tinha lutas e reflexões coletivas sobre mulheres nos Estados Unidos em tantos outros lugares também essa luta existia no México e aqui na Bahia por exemplo primeiro no fundo da igreja da Barroquinha aqui em Salvador para quem não é da cidade e aqui muito pertinho e logo depois na cidade de Cachoeira uma confraria feminina que hoje conhecemos como a devoção a Nossa Senhora da Boa Morte que neste momento acontece a festa lá em Cachoeira mulheres que naquela época também eram chamadas de as rumbonas que significava grandes senhoras mulheres negras ex-escravos mas completamente envolvidas na luta pela libertação de mulheres e homens negras e negros uma confraria de cunho religioso e sincrético à medida que permitia que as suas deusas e deuses africanos fossem cultuados fossem cultuados a partir da vinculação à imagem de Nossa Senhora da Boa Morte e também uma confraria comercial à medida que estas mulheres desenvolviam diversas atividades para angariar dinheiro para a compra da liberdade de suas irmãs e irmãs negras quando comecei a pensar sobre o que falaria hoje mais uma vez me dei conta de que percorreria caminhos em que ocupo coletivamente o lugar de opressor o lugar de homem negro mas ainda assim homem tenho pensado muito em como transitar por estes caminhos caminhos que falam sobre a interseccionalidade e o percurso do feminino negro na construção deste conceito caminhos que me falam como a interseccionalidade vive na luta diária dos movimentos sociais e na academia neste caminho que em muitos momentos me sinto inadequado e deslocado tenho contado com a valiosa ajuda de Bell Hooks quando nos diz que ela não nos quer fora da luta sendo nós homens negros ou brancos ou mulheres brancas ela nos diz que a reflexão devida ela nos diz que a reflexão devida deve girar em torno da percepção de que na lógica da construção e manutenção da opressão há sim lugares hierarquizados há sim a ocupação de lugares diferentes e que por isso ninguém está fora das discussões contudo para que essas discussões possam acontecer genuinamente e repercuta não só em construção de conceitos mas sim em mudança de comportamento individual e coletivo é necessário que cada um cada uma em seu lugar possa entender reconhecer e assumir o quanto as suas existências enquanto coletivos de mulheres brancas de homens brancos de homens negros operam para a manutenção e continuidade das opressões o que se deseja é que a partir deste entendimento maior cada uma cada um possa contribuir possa contribuir no entendimento dos seus lugares de opressora e de opressor para que assim o diálogo possa acontecer com as mulheres negras que são aquelas que são postas no final da hierarquia da opressão as que mais sofrem e sangram diariamente com o peso da dominação penso que essas são posturas importantes para que possamos pensar e retomar as questões sobre a infância e o entendimento de que as infâncias e não a infância são vistas e pensadas a partir de todos estes elementos e principalmente elementos que mantêm a lógica dominante para a gente retomar a ideia de que há infâncias que não são infâncias ou que pelo menos ela está mas não está em nossa reflexão coletiva enquanto sociedade eu vou seguir caminhando com a pesquisa que eu ouvi falar há muito tempo de uma médica sanitarista que eu não vou lembrar o nome porque eu sou péssimo com nomes mas em que ela entendeu que nas periferias do Rio de Janeiro no que hoje chamamos de unidade básica de saúde as mulheres brancas pobres recebiam um melhor atendimento em relação às mulheres negras também pobres mesmo que elas fossem vizinhas porta com porta ainda assim havia uma oferta diferenciada na qualidade do atendimento quando elas chegavam aos postos de saúde há pouco tempo em uma fala da professora Nancy Rebouças também aqui da FACED sobre educação infantil e negritude fui tristemente lembrado que as mulheres negras em procedimentos cirúrgicos operatórios recebem menos anestesia que as mulheres brancas se pensarmos que as mulheres negras recebem menos atenção que uma mulher branca em postos de saúde também podemos pensar que as mulheres negras grávidas em postos de saúde serão tratadas de maneira muito mais precarizadas se seguimos nesta linha se pensarmos nessas mulheres negras grávidas inseridas no contexto da saúde pública entenderemos que elas irão sofrer mais e que elas irão sentir muito mais dor que uma mulher branca para ter a sua filha ou seu filho e quando ela for levar a sua criança na unidade básica de saúde elas continuarão a ter menos atenção quando esta criança entrar na unidade de educação infantil oferecida pelo estado esta criança possivelmente será menos vista menos tocada menos beijada menos elogiada que outras crianças brancas é assim que a vida concreta tem funcionado muitas pesquisas que a gente gosta de pesquisa também já apontam e refletem sobre esse acontecimento dentro das escolas eu preciso dizer que este tem sido anos muito exigentes e aí conectado com a minha vida no chão da escola pensando que há tantos eu me deparava com crianças falando sobre namoro e as queixas das meninas chegavam atravessadas por muito choro e tristeza e o que elas traziam meninas de 5 anos da educação infantil e o que elas traziam eram que os meninos não queriam namorar com elas mas fediam e eram feias e quando os meninos eram perguntados sobre por que da fala eles ficavam constrangidos e diziam muito rápido como se fossem justificativas eu só falei que queria namorar com outra criança com fulana sempre garotas que possuíam um tom de pele que para eles as tornavam não negras não pretas no ano seguinte eu aprendi o que era o corte químico quando me deparei com meninas de 5 anos gosto de repetir meninas de 5 anos com cabelos cortados muito curtos muitas meninas quando eu quis entender aquele fenômeno minimamente estranho para mim homem aprendi com a ajuda de uma colega que aquela era uma situação provocada pelo excesso de produtos químicos utilizados para que aqueles cabelos fossem alisados e como para que aqueles cabelos fossem alisados e como o cabelo não dava conta daquele excesso de química os cabelos quebravam partiam neste ano de 2018 tenho me defrontado com crianças que dizem no momento do recreio que não gostam de brincar com essa ou com aquela criança e quando perguntam o motivo elas respondem porque ela é preta ou com meninas lindas também de 5 anos que já afirmam com expressões tristes e pesarosas que não são bonitas porque eu sempre pergunto é porque eu tenho essa cor é porque eu tenho esse cabelo elas respondem é comum que elas também me perguntem porque eu não corto o meu eu sempre pergunto o motivo porque eu deveria cortar o meu cabelo a essas meninas e elas me respondem porque o seu cabelo é horrível porque este seu cabelo é feio porque este seu cabelo é duro este seu cabelo é igual ao meu por tudo isso tenho entendido que quando me relaciono com espaços de escolarização de crianças na faixa etária entre 0 e 5 anos a nossa educação infantil isso é o marcado por falas de crianças que nos relembram o quão cedo nos chega as informações sobre os lugares que desejam que nós ocupemos no mundo e por quais sentimentos e comportamentos tais lugares devem ser atravessados penso que estas experiências não são únicas particulares e que infelizmente encontramos mais regra que exceção a estrutura a estrutura nos organiza institucionalmente de maneira quase automata de uma forma que faz com que tenhamos muito mais escolas e pessoas que quando escutem falas trazidas pelas crianças se entreolhem fiquem tristes mas concretamente não construam espaço em que eles os adultos ou estas mesmas crianças possam entrar em contato com o que elas falam não construem espaços que sejam possíveis entrar em contato com o como estas falas repercutem em suas vidas e já tão cedo na educação infantil e como tudo isso marca a permanência de um movimento contínuo em prol da dominação exploração e opressão de uns em relação a outros que ainda não conseguimos resolver e aí eu tenho pensado como meninas e meninos tão jovens de 5 anos tem começado as suas existências em uma condição de meninas e meninos negras e negros que é organizada a partir do não desejo desta condição do não desejo da sua própria existência e também da existência do outro ou da existência da outra do não desejo do seu corpo nos mínimos detalhes alguns e algumas gostam apenas das palmas das mãos e dos pés o que elas ainda não sabem é que a suposição de que não são bonitas possui como parâmetro o desejo de uma estética que elas nunca terão e que a busca por essa estética fala muito mais ou completamente da perversa matriz racista que nos organiza e que ainda não conseguimos resolver que da sua tão jovem e concretamente linda e existência individual e coletiva e aqui eu chamo a atenção para o fato e aí também da experiência do meu chão da minha experiência no chão da escola eu chamo a atenção para o fato de que uma das justificativas para as supostas dificuldades de aprendizagem das crianças na educação infantil é o comportamento mais especificamente aquilo que se considera como mau comportamento o fato das crianças repercutirem o texto do opressor e o fato dos adultos não conseguirem construir espaços em que seja possível avançar no entendimento do que acontece me conecta sempre com a bélica e importante produção de Frantz Fanon e do quanto ele pensou em como somos adoecidos e adoecemos outros tantos na manutenção das mordaças sonoras impostas pela tradição colonizadora quando as crianças escutam de outras crianças a desqualificação por conta de sua cor elas sofrem mas também em muitos momentos elas machucam fisicamente a outra criança às vezes promovem algum tipo de interrupção na roda pedagógica e aqui há também muito mais regra que exceção e a possibilidade é que estes comportamentos e a suposta não aprendizagem que elas promovem possam ser pensadas como algo que fala do indivíduo e não de algo que nos atravessa social e historicamente invadido por essas questões quando recebi o convite para participar desta mesa eu fiquei muito pensativo na relação com o tema do seminário e com a pergunta que nos é feita através dele existirmos a que será que se destina ele vem de uma música que eu gosto muito é uma música que toca muito mas tal qual a música eu também gosto muito da história da sua composição o nome da música é Cajuína e o autor é Caetano Veloso e compôs a partir do encontro com o pai de Torquato Neto um grande amigo de Caetano um dos seus grandes amigos que se suicidou em 1972 com 28 anos por se sentir inadequado a este mundo não muito tempo depois da morte de Torquato Caetano foi fazer um show em Teresina que era a terra de Torquato e seu pai seu Eli foi cumprimentá-lo no camarim Caetano conta que o encontro foi muito emocionante e por conta disso o senhor Eli o convidou para ir até a sua casa na casa dos pais de Torquato cheio de fotos eles viveram um momento muito mais bonito e emocionante um espaço de muito amor por um filho e um amigo que a pouco tinha partido e entre as lágrimas duas coisas foram muito marcantes para Caetano a oferta de uma cajuína que para quem não conhece é uma bebida não alcoolizada muito saborosa feita a partir do caju e após uma saída rápida de seu Eli até o jardim o retorno com a rosa menina que também para quem não conhece a rosa menina é uma rosa muito pequenininha que também foi oferecida a Caetano cajuína surge a partir da dor por um amigo que se foi mas também a partir do cuidado oferecido por seu Eli a Caetano um cuidado que naquele tempo poderia ser considerado como um cuidado historicamente politicamente e socialmente não devido um cuidado oferecido por um homem a outro homem e ainda marcado por muitas lágrimas e pela oferta de uma rosa menina ou seja houve naquele encontro transgressões por todas as partes conectado com esses nossos tempos tão difíceis com a necessidade pulsante de transgredir que esse tempo também nos convoca atravessado pelo tema do seminário existirmos a que será que se destina que me remete a cajuína e que por sua vez me remete a história da sua composição e atravessado pela luta do fórum sobre a medicalização da educação e da sociedade e também atravessado pelo que esse seminário se propõe em sua quinta edição eu também fico pensando sobre o que a retomada e eu gosto da palavra retomada do entendimento de interseccionalidade pode representar para todos nós e principalmente para a compreensão de uma infância que quando não é invisibilizada é compreendida como nascedor daqueles e daquelas que logo colocarão a ordem social em risco e que por isso precisam ser exterminados comumente pelo Estado mas nas mais diversas formas sendo assim para mim a interseccionalidade representa a possibilidade de uma discussão radical aqui pensada na radicalidade aqui pensando a radicalidade como movimento que busca e as origens das coisas por isso entendo que cumpre o entendimento do que seria a interseccionalidade a promoção de discussões que nos exige pensar e mais que pensar nos exige mudança de comportamento e é importante que entendemos que entendemos que essa passagem é a significativa do pensamento para o comportamento é o que espera o conceito a passagem do pensamento para a ação que a gente possa na ciência no que se constrói como teoria e o que se desloca para a prática pensar que o que nos organiza pensar que nos organizamos que a gente possa na ciência no que se constrói como teoria e o que se desloca para a prática pensar que nos organizamos a partir de lógicas reflexões e pensamentos universalizados e universalistas que possuem fundamentalmente a Europa como origem mas que esses saberes na verdade também representam um histórico percurso de invisibilidade e subordinação de tantos outros saberes que podem nos ajudar a construir mais saberes e mais práticas que possibilitam o entendimento do outro genuinamente a partir do muito do todo ou do diferente que as crianças e os adultos nas suas mais diversas possibilidades de existência podem nos oferecer essa é a verdadeira busca da interseccionalidade busca do que se pode fazer ou oferecer às pessoas e o meu desejo hoje e no nosso percurso de resistência é que não percamos nunca isso de vista muito obrigado obrigada